E aí pessoal, eu me chamo InashWar e no vídeo de hoje irei falar de algumas mecânicas que eu não gosto no Battlefield V. Mas pra falar das mecânicas que eu não gosto no Battlefield V, eu tenho que deixar claro pra vocês que apesar disso, eu acho as mecânicas no geral do Battlefield V muito boas, é uma das melhores da franquia, principalmente em questão do gameplay, do Gunfight dele, do TTK dele que foi escolhido, mas por mais que ela seja muito boa, eu acho que certas mudanças são necessárias, são algo que me incomoda dentro do jogo e eu vou estar aqui listando pra vocês pra ver se vocês também concordam comigo ou se vocês discordam dessas mecânicas do qual eu vou listar aqui pra vocês. Então segurem um pouco, a gente vai começar pela primeira, que é uma das que mais me incomoda no Battlefield V, que inicialmente eu achava ela bastante legal, eu gostava dela no início, mas com o passar do tempo eu percebi que é um tanto um pouco exagerado. Eu acho que essa mecânica deveria ser um pouco diminuída na sua velocidade. E que velocidade é essa? Velocidade dos soldados. Eu acho que o Battlefield V é um pouco rápido demais. Tudo bem que ele tem um TTK muito baixo, então essa rapidez até corresponde, faz uma relação direta com o próprio TTK do jogo, que é pra te ter uma reação rápida, se eu conseguir se movimentar rápido dentro do campo de batalha, dentro dos mapas. Porém, eu acho que ela está rápida demais. E eu acho que como ela está rápida demais, ela acaba favorecendo armas de tiro sem visada, de armas que é tiro de hipfire. E acaba ficando muito ruim, porque o Battlefield V, apesar disso tudo, ele é um jogo mais de habilidade. É um jogo que tem que ser um pouco mais habilidoso, principalmente se a gente for comparar com o Battlefield 1, que era muito noob friendly, tinha muitas mecânicas noob friendly. O Battlefield V é um jogo de muito mais habilidade. É um jogo que dá pra se comparar lá com o BF3, com o BF4, só que tem um outro estilo de pegada, o Gafat é diferente, o tipo de movimentação é diferente. O tipo do BF3 e do BF4 a gente usava muito os jumps, muitos os pulos pra entrar ou sair de uma esquina, por exemplo. No BF5 não, tem como você fazer o famoso ADAD, ou fazer o slide, que era uma mecânica que não existia nos BFs antigos. E é justamente esse o problema da velocidade dos inimigos, é o ADAD. Pra quem não sabe, ADAD é algo muito comum, que é usado na plataforma PC e acredito que nos consoles deve ser usado em um certo grau também. O ADAD é justamente aquele movimento que você faz quando está atirando, ou quando você está tentando se esquivar de uma bala, de se mover de um lado pro outro. Você se move da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, você fica sempre em zig-zag pra tentar se tornar um alvo bem mais ágil e pra que o seu inimigo erre tiros. Esse é o famoso ADAD. O ADAD no Battlefield 5 tá demais, eu acho ele muito, muito rápido. E acaba favorecendo justamente as armas de fire como já falei. Inclusive o ADAD era um dos problemas no BF1, que também era muito rápido. Você se movia para os lados no BF1 com uma certa velocidade bastante alta. E o que o Battlefield 1 fez? Ele diminuiu esse ADAD. Ele criou uma certa velocidade pra você se mover de um lado pro outro. Você até atinge uma velocidade máxima lá, só que é muito menor em comparação se você estiver correndo para frente. No Battlefield 5 parece que você se move para o lado na mesma velocidade que você está correndo para frente. E é um pouco rápido e, por exemplo, tem situações em que você vai se movimentar, por exemplo, para entrar numa esquina. Ou você está olhando pro lado e bruscamente vira para o outro. O seu soldado tem basicamente nenhuma animação dessa virada. Ele simplesmente vira e já sai em velocidade máxima correndo para o outro lado. Para o lado completamente oposto que você estava se movimentando ou olhando. Isso faz com que armas, por exemplo, um sniper, se torne bastante difícil de você acertar um alvo que está muito distante. Ou até a média de distância. Porque ele não tem essa animação. Você não tem como prever que, de repente, um soldado inimigo se movimentou para o lado oposto. E quando ele se movimentar para o lado oposto, ele vai ser tão rápido que você quase que com certeza vai errar. E eu acho isso um certo errado. Eu acho que o ADAD e essas viradas bruscas deviam ter uma certa animação, deviam ter uma pausa maior para você fazer. E eu não gosto muito, me incomoda bastante. E qualquer arma que você esteja facilitando o tiro sem visado, o tiro pelo hipfire, é uma arma que não precisa de muita habilidade. A habilidade é que você tem que puxar o ADS e acertar todas as bases da headshot. Com o hipfire você faz isso sem mirar. É muito simples, você está fazendo aquela velocidade lá, você pode correr de um lado para o outro sem muitos problemas usando o hipfire, o que eu acho bastante ruim. Então, a velocidade do soldado junto com o ADAD eu não gosto no Battlefield 5. Eu espero que no futuro próximo resolvam diminuir um pouco, parecido com o que ficou lá no Battlefield 1. Para que seja resumido justamente na mira, o cara tem que ter uma boa mira para poder matar o seu oponente. Não fazer ADAD e atirar do hipfire. E isso acontece com até muita certa frequência no Battlefield 5, que é algo que eu não gostaria de estar vendo. A segunda mecânica que eu não gosto no Battlefield 5 são as animações de entrada e saída dos veículos. Eu sei que tem muita gente que já falou aqui, porque já foi algo que eu já falei bastante aqui para vocês. Então, teve muita gente que veio na sessão dos comentários e falou que ele gosta dessas animações. Então, eles não precisam nem sair. Vamos entrar no meio termo aqui, galera. É algo que eu sempre falei que eu não gosto dessas animações. E tem certa gente que gosta, gosta dessa fidelidade de entrar e sair. Beleza, não vamos tirar essas animações. Mas o que vocês acham se essas animações fossem um pouco mais rápidas? Vocês já tentaram sair de um avião em voo? Vocês sem querer spawnaram no avião, no bomber amigo seu, porque você não sabia que ele estava no bomber. E aí você tentou sair para poder cair numa bandeira. Você já viu o quanto demora para você sair daquele avião? Eu até entendo que é legal você ver o cara entrando e saindo, dá quase uma certa sensação de fidelidade e tal. Mas é realmente necessário? Vocês não acham que é um pouco muito anti-diversão isso? Não seria mais legal se ela fosse um pouco mais rápida? Se cortasse pela metade o tempo de uma animação de saída de um avião, por exemplo? Se cortasse pelo menos um terço da velocidade de entrada e saída de um tanque? Não seria muito melhor? Eu acho que sim, criaria um momento zone em Battlefield. E não perderia tanto a fidelidade, tanto como vocês gostam de estar enxergando, de estar vendo dentro do campo de batalha. Então eu acho que diminuir um pouco essa animação, tornar ela um pouco mais rápida seria uma solução bacana para todo mundo. E resolveria esse problema das animações, porque às vezes elas são um tanto desnecessárias. Dessa forma eu acho que em certos momentos é muito melhor você priorizar a diversão do que a fidelidade. Do que tentar passar o realismo. Porque a diversão sempre vai estar saindo por cima. E vai criar momentos cômicos, engraçados, ou momentos épicos de muito mais facilidade. O que não vai ser ruim. Aí vocês me digam o que vocês acham dessa solução aí nos comentários. Terceira mecânica é bastante conhecida de muita gente aqui do canal. E tem muita gente que concorda comigo, mas tem uma parte que não concorda. Que é a mecânica do bipé. A mecânica das armas de bipódio. Que você tem que ficar estacionário, você põe o bipódio. Geralmente são armas com um fire rate, uma cadência de disparo altíssima. E juntando com o problema de certa visibilidade que a gente ainda tem no Battlefield 5. Que você não consegue enxergar o soldado. Se torna uma mecânica extremamente irritante para a maior parte das pessoas. E no geral é uma mecânica muito chata mesmo. É muito chata de tu enfrentar. E eu particularmente acho muito chato de tu estar lá estacionário usando esses tipos de armas. Eu acho extremamente chato usar esses tipos de armas. Eu não vejo graça nenhuma. E tipo, não precisa tirar essas armas do jogo. Essas armas podem existir no jogo. Só que você poderia mirar com elas. Elas teriam, sei lá, um coice muito maior do que as outras. Ou elas teriam um hipfire muito pior do que as outras. Você puxaria o ADS, né? Puxaria a mira com muito mais demora do que as outras. E pronto. Só eliminaria o bipódio. Cara, o bipódio é uma mecânica extremamente irritante. Porque como eu já falei várias vezes aqui. Para cada 10 pessoas que não gostam do bipódio. Tem pelo menos uma que gosta. Só que o cara é uma maioria tão esmagadora. Que não gosta do bipódio. Que não justifica a gente manter esse tipo de mecânica no jogo. Eu sei que no Battlefield V o bipódio não vai sumir. Está aí. Vai ficar até o final do Battlefield V. Mas quem sabe para o próximo a gente pode extinguir esse tipo de mecânica. Porque não vale a pena. Ela não foi legal no BF1. E ela não é legal no BF5. Independente se tem problema ou não de visibilidade do soldado. Isso é independente desse problema. Isso é só um agravante. O fato é que a mecânica do bipódio é irritante para a maior parte das pessoas. E eu concordo. É uma mecânica muito vazia. E vai de novo, novamente, mais uma mecânica que vai contra, por exemplo, o objetivo do Battlefield V. Que seria um jogo de ser um jogo bem mais de habilidade. E o bipódio não tem habilidade nenhuma. A habilidade de você saber camperar. Eu sei que muita gente pode argumentar que é... Ah, se você souber defender, é legal e tal. Sim, beleza. Realmente é. Mas você pode defender sem usar o bipódio. Vai ser muito mais habilidoso. Você será muito mais bem visto se você souber defender sem usar o bipódio. Porque você vai ser muito mais inteligente para fazer esse tipo de jogada. E, como eu já falei para várias pessoas, eu falo muito disso dentro do clã. Para cada uma vez que você morre para o bipódio... Cara, aquele cara do bipódio já morreu umas duas ou três para você. Porque o bipódio funciona uma vez. Na segunda vez não vai funcionar mais aquele lugar que ele fica. Só funciona a primeira. A segunda já não funciona mais. Então, eu acredito que pode ser uma mecânica que pode acabar. Eu sei que o Battlefield V não vai acabar. Mas para o próximo Battlefield, eu espero que acabe. Quarta mecânica que eu até gosto. Mas eu tenho uma ressalva em relação a ela. Eu acho legal a mecânica de reanimar os seus aliados. De reviver seus aliados. Eu acho bem legal que é uma situação de recompensa e risco muito bacana que os médicos têm. É algo que eu acho necessário para não tornar os médicos muito simples. Você pegar uma seringa e pronto. Clicou no botão e ressou e o cara voltou 100 de vida. Eu acho isso muito fácil. Então, essa animação torna justamente essa situação de recompensa e risco muito legal. Muito bacana. Você tem que ser inteligente para ressar. Porque se o tempo todo você estiver correndo para cima do seu aliado para ressar em qualquer situação. Provavelmente vai acabar na morte dele e na sua. Então, você tem que ser um médico mais inteligente para saber ressar o seu aliado. Mas a minha ressalva é o seguinte. Essa mecânica é boa de animação, de reviver. Mas ela tem que funcionar um pouco melhor quando tiver outros objetos que você pode interagir. Como, por exemplo, uma porta. Se o seu aliado morreu perto de uma porta, você vai ficar abrindo e fechando a porta e não vai conseguir ressuscitar ele. Se o seu aliado morreu perto de algum veículo, você vai ficar entrando e saindo do veículo e não vai conseguir ressuscitar ele. Então, a animação de reavivamento é legal. Mas tem que saber melhorar essa mecânica para que a gente encontre esse tipo de situação. No mais, eu gosto da mecânica de reviver. Mas, se eu for reviver o cara perto de uma porta, eu provavelmente não vou conseguir. Vou ficar entrando e saindo e vou acabar morrendo puto da vida. Porque eu fiquei abrindo e fechando a porta e não ressuscitei meu amiguinho. Tá aí, galera. São essas mecânicas do Battlefield V que eu não gosto muito. Eu gostaria de, pelo menos, ver mudanças incertas em algumas delas. Como, por exemplo, do ADAD e da animação de reviver seus aliados. Bora esperar o que o futuro nos reserva aí em relação ao Battlefield V. Que ainda tem muito conteúdo por vir e mudanças para acontecer. Não esqueça de escrever aí nos comentários o que você achou, beleza, galera? Eu me chamo Otário O. Eu fico por aqui. E a gente se encontra... Nos Campos de Batalha!